Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina Comprava Livros, a gente vai falar de filmes de terror. Sim, parece que esse feriadão eu resolvi assistir muitas e muitas produções de terror, eu estava com saudade e assisti muitas coisas boas também. Esse vídeo aqui tem spoilers, então se você ainda não assistiu, já sabe o que eu vou dizer, né? Então, se você quer assistir, então quer saber mais sobre esse filme que está no Netflix, inclusive acho que é do Netflix mesmo, que chama O Facinho. Eu amo o cinema italiano e esse ator em especial, Ricardo Scarmaccio, ele é uma coisa maravilhosa, gente. Esse homem trabalha de um jeito, meu marido está até me olhando, não é porque ele é gatão não, tá, marido? É porque ele trabalha de um jeito, ele muda, é terror, é drama. Eu já falei de vários filmes com ele e, gente, estou cada dia mais apaixonada, está virando quase o meu Ricardo Darin lá da Itália, porque ele é sensacional. O que vai rolar neste filme de terror? A história se passa no sul da Itália, o nome original é Il Legame. Tem direção do Domênico Emanuele de Feldes, né? E ele é o Francesco Ricardo, ele é um homem que está indo, então, com a sua noiva, que é a Emma, né, que é a Mia Maestro, trabalha muito bem também, gente, essa mulher não conhecia, maravilhosa. E ele está levando a enteada dele, então, a futura enteada dele, que é a Sofia, que é a Giulia Patignami. Assim, bom, maravilhosa. Aliás, todo mundo trabalha muito bem nesse filme, eu tiro meu chapéu, fantástico. Eles estão indo, então, para o sul da Itália, para onde ele foi criado, e ainda mora a mãe, né, do Francesco. Essa mãe, que é a Mariela Lozardo, quando ela chega, a gente já acha, assim, a casa meio esquisita, uma casa muito grande, né, afastada muito das coisas, e uma casa que está precisando de uma boa pintura também, né, uns reparos ali. Mas ela já avisa que ela não quer saber de ninguém ajudando, que ela não precisa, e ela mora ela e uma senhora ainda mais idosa do que ela. Nessa casa, a gente vai ver... Na verdade, o filme já começa com uma possessão demoníaca, né, uma garota sendo queimada por ela mesma, né, por essa mãe. A gente vai ver, então, ela fazendo ali um ritual com ela de exorcismo, e a gente não sabe muito bem o que é aquilo ali, até que pula para essa parte onde ele está levando aí a noiva dele para conhecer a mãe. A princípio, as curiosidades que a criança tem conhecendo a casa são porque a gente ouve um choro de criança, a gente tem alguns quartos onde é meio estranho, tem uns barulhos estranhos, tem sempre um mofo no teto. E aí, o roteiro vai preparar a gente, né, para essa menina começar a se ficar estranha, esquisita, começar a agir de uma forma que ela não costuma muito agir. Primeiro, ela vai ser picada por uma aranha, ela vai berrá-la dentro do quarto dela, e ela vai ser picada pela aranha. A ferida da aranha vai ficar uma coisa horrorosa, ela vai começar a ter febre, ela vai começar a agir esquisito mesmo, vai começar a acordar à noite. Tem uma cena da menina à noite, olhando para o teto, se arranhando toda. Gente, aquela cena, se eu pego a minha filha assim, olha, eu grudo o crucifixo na cabeça, e só sai dali quando chegar o padre ali e falar, ó, minha filha já saiu capiroto. Porque realmente é uma cena que eu fiquei, me botei no lugar da sua mãe. Poxa, é a garota com o pescoço todo virado, gente, vocês não têm ideia. Bom, tem que vocês vão assistir, quem já assistiu. E aí, começa, então, meu Deus, o que tem nessa garota, o que essa garota tá acontecendo? Foi essa... Gente, o que que a gente, o que que o roteiro prepara isso? Eu gostei muito, porque é bem italianão. É aquele drama, sabe, que você pega e fala, cara, essa velha, essa velha, ela tem a ver, ela é bruxa, ela botou o capiroto dentro dessa garota aí, porque ela não quer que o filho case com essa moça, porque ela fica meio implicando com a moça, que a moça viaja muito e tal. Mas aí que tem o grande plot twist da história. É perfeito? Não. As cenas de terror são legais? São. Mas o final eu achei meio, né, mais ou menos, deu que meio uma... Ficou meio morro no final. Mas a grande coisa da história, a questão da história, é que a gente acha que essa mulher, a mãe, é a malvada. E não, quem fez M, caca, no passado foi o filho, que engravidou a Ada, que era uma moça lá e tudo, né, enfim, tinha um casinho com ela, mas engravidou. A moça quis ter o bebê há anos atrás e ele não estava preparado, né, muito coisa de macho, né, foi lá, transou e tudo, não quero, pô, tem que tirar, porque eu não quero. É assim que ele fala. Só que ela não quer tirar. O que ele faz? A mãe dele já é ligada nos rituais, mas só que a mãe dele tem controle dos rituais que ela faz. Ele pega, faz um ritual que ele não tem controle algum, invoca vários capirotinhos, os capirotinhos entram na moça, a moça fica vagando por aí, ela realmente perde a criança e ninguém sabe onde ela está e como ela sabe, ela então é meio ligada, né, no além e no aqui, né, enfim, toda possuída ela, toda possuidinha. Aí ela vai pegar e vai, ela vai querer essa garota, porque pra ele, né, ele inclusive é pianista, pra ele, ela é como se fosse uma filha, ele adora essa Sophie, então ela vai ficar com ciúme disso, porque ela vai ver ele de algum jeito e vai se conectar com essa garota, querer pegar essa garota como filha e ter ele ali do lado, então tem uma cena onde ele vai até ela e ela meio que quer ali ficar com ele e tal, e ela toda com aquela cara, né, parece aquela garota do exorcista mesmo. E a menina péssima, né, toda mal lá, toda... Gente, a cena final eu gostei, eu achei que os atores estão super bem, como eu disse pra vocês, mas o final parecia que precisava de mais, sabe, precisava de mais uma cena melhor, um roteiro melhor no final. O final realmente não é dos melhores, parece que eles correram pra acabar, sem muita explicação, e fica com aquela ponta de que ele vai levantar dali, será que ele tá possuído, não tá possuído, mas de resto, uma fotografia belíssima, a gente é sul da Itália, né, então assim, valeu muito a pena assistir, eu curti o filme, achei a garota possuída, criança possuída é sempre um espetáculo, né, a gente vai dormir com aquilo na cabeça, mas realmente podia ser um pouquinho melhor. Então a minha nota pra esse filme é de que ele fica entre bom e muito bom, e fica aí minha recomendação, se você não assistiu, vai lá no Netflix assistir, se você já viu, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, é sempre muito bacana comentar com vocês. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, e até o próximo vídeo pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.